Olá seres todos bem-vindos ao canal eu sou o Salvador Mendonça vídeo hoje sobre brocas vídeo bem interessante já vou lembrando começo do vídeo já dá um like aí marca aquele joinha já se inscreva no canal se não é inscrito e dá uma compartilhada para poder ajudar ok 99% ou 100% dos meus vídeos eu faço com curiosidade coisas que eu vejo na rua coisas que eu acho que de repente vai somar para a vida de alguém eu faço um vídeo ponto dentro das minhas limitações eu não sou um expert não sou um doutorado um doutor não tem doutorado um pós-doutorado então eu vi uma pessoa durante a semana fazendo um furo na parede tentando fazer um furo na parede usando esse tipo de broca e percebi que muitas pessoas não sabem que brocas são diferentes elas acham parecida acho que encaixa numa furadeira é uma broca não é isso serve para qualquer tipo de coisa as pessoas não têm a sua obrigação a não ser um profissional que trabalhe com isso uma da pessoa não tem obrigação de saber mas às vezes está em casa quer fazer um serviço pequeno fixar um quadro fixar alguma coisa na parede não sabe utilizar a ferramenta adequada para aquele serviço eu vou tentar tentando ajudando isso aqui a pessoa estava tentando fazer um furo na parede usando essa broca é a correta é essa mas eu vou explicar bom vou começar vou explicar algumas brocas vou começar pela de ferro que é o que eu mais utilizo então a broca de ferro ela ela é ela tem um corpo todo igual né digamos assim ela não tem nenhum ressalto lateral diferente ela não tem nenhum ponto uma saliência diferente no ápice dela ela é feita de um material um aço muito resistente né bem temperado bem resistente porque em teoria se você tem um ferro e você usa uma coisa mais fraca lógico isso aqui não vai furar então em teoria isso aqui é muito mais resistente que o ferro a ponta dela de corte é esse aqui como é que é isso essa parte de trás ela gira nesse sentido ela vai girando nesse sentido fazendo corte então essa parte aqui ela é um pouco mais baixa do que essa ponta aqui então na hora de afiar nós lixamos né o esmeril ou com uma lima essa parte aqui de baixo para que essa parte aqui fique bem pontudinha e para cima conforme ela vai passando ela vai tirando pequenos pedaços do material conforme ela vai tirando ela vai entrando um toque muito interessante para utilizar essa ferramenta que a broca para ferro é primeiro você nunca deixar isso aqui quando você tiver furando não tiver cortando material é porque ela está cega se você começar a ficar preto vai destemperar a ferramenta você vai estragar a ferramenta não pode ok se você tentou furar não conseguiu das duas umas ou material essa ferramenta que está cega ou material é um aço muito resistente quando você vai furar um toque importante é o seguinte você usar o ponção para que serve o ponção se isso aqui for um material de ferro eu for furar aqui no começo você vai resbalar você não vai conseguir manter ela até porque a rotação muito rápida no local que você quer furar então você pega um ponção que é um material desse aqui existem vários mas ele é um aço bem resistente bem pontiagudo na ponta você vai colocar exatamente onde você quer furar você vai bater com o martelo vai fazer um pequeno furinho esse pequeno furinho vai ser o ideal né para que você coloque a conta da sua broca ali e fure com isso a blota não vai a ponta não vai resbalar outro toque importante é sempre que for fazer um furo no ferro você utilizar um óleo né para poder lubrificar aquilo ali você ajudar no corte tranquilo ponto não tem erro assim você vai conseguir utilizar essa ferramenta aqui da melhor forma possível tranquilo então broca de ferro ok vamos partir agora para um outro tipo de broca esse aqui é um outro tipo de broca tá vendo ele tem o corpo tudo igual tal sendo que a diferença dele básica é nessa pontinha aqui ó então sempre que uma broca tiver essa pontinha mais saliente e ligeiramente as laterais aqui mais salientes também isso indica que essa é uma broca para madeira então essa broca de madeira você não vai precisar utilizar o ponção você não precisa utilizar o óleo né você vai utilizar ela direto na madeira essa pontinha aqui ela serve para poder você conseguir entrar na madeira não fazer um estrago na madeira vamos supor que tem uma madeira desse tipo isso aqui vai fazer com que o furo ele fique bonito ele fique certinho e ajude na saída também ok então essa parte do meio e essas laterais a gente se você reparar elas são um pouquinho mais salientes então eles as usam no corte de entrada e no corte de saída broca para madeira essa broca aqui posso furar madeira com essa broca aqui de ferro posso também ela vai servir sendo que a ideal para deixar um furo de entrada e saída muito legal é essa essa broca aqui pronto é bem simples essa é realmente uma broca muito tranquila e outro tipo de broca básico né dos três é essa aqui essa aqui é a broca para parede concreto né essa é a broca de vidia porque na ponta dela tem uma vida vou tentar pegar aqui ó ok o corpo dela também é tudo igual por isso confunde as pessoas né o corpo tudo igual tal sendo que na ponta ela tem é colado nela ela tem que fixado nela um outro tipo de material mais resistente ainda que é vidia vocês conseguem ver essa é a broca de vidia essa é uma broca de vidia outra detalhe interessante que eu preciso falar cada broca tem uma medida diferente essa é uma broca 6 milímetros geralmente aqui não sei se eu vou conseguir focar mas tem a medida da broca então eu tenho uma bucha 6 milímetros eu tenho que utilizar a broca 6 milímetros senão a bucha vai ficar folgada ou a bucha não vai entrar no local que pretende utilizar outro toque interessante dessa ferramenta aqui você precisa utilizar você pode botar a furadeira normal mas usando o martelete você vai utilizar muito melhor essa ferramenta ok então na furadeira algumas dela né ela tem um seletor martelete é aquela parte onde ele fica batendo ela não é um uma rotação direta ela é tem um martelozinho isso utiliza auxilia muito a utilizar essa ferramenta aqui ok então essa aqui é a broca de vidia para a parede essa aqui é a broca de madeira e essa aqui é a broca para ferro são as brocas principais que a gente vai encontrar para fazer um trabalho seja de hobby em casa com um trabalho profissional também já no campo profissional você vai utilizar pode encontrar vários outros tipos de broca ó essa é uma broca aqui que eu acho muito show de bola é uma broca escalonada ela serve basicamente para você furar chapas então você começa com um furo pequeno e conforme você vai adentrando você vai alarguecendo e larguecendo o material até você chegar na medida que você quer é indicada mais basicamente para furar chapas isso aqui isso aqui não são brocas que são serras copo é diferente né essa aqui é uma serra copo para poder você furar vidro o interessante dela é que você tem que tá com muita ela ela tem que estar refrigerada ligeiramente debaixo d'água quando eu utilizo essa aqui eu coloco o vidro no recipiente com água debaixo d'água ligeiramente dá um pontinhozinho só e faço o furo utilizando esse tipo de broca tem um vídeo aí eu estou fazendo os pingômetros até recomendo que vocês vejam eu utilizando esse tipo de broca aqui para poder furar vidro broca não serra isso não é uma broca é uma serra ai que burro dá zero para ele ele disse que esse tipo de serra aqui que é para poder furar madeira também falei que eles furam redondinho na furar madeira existe esse tipo de serra aqui também isso aqui até a gente utiliza muito poder fazer furo em para-choque de carro para fazer instalação de setor de estacionamento câmera de ré interna enfim a quantidade de broca de tipo de broca é são muito grande muito variado esse aqui é uma broca de contraponto que a gente usa no torno para poder marcar o contraponto do torno mecânico são muitas 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 gente agora basicamente essas três são que a gente vai utilizar que a gente vai ver no nosso digamos cotidiano ok espero que o vídeo tenha sido interessante que ele possa ajudar de alguma forma e não esqueça aí ó de novo de dar o like assim o joinha compartilhe o vídeo para dar aquela ajudada ok e vamos para a próxima que essa já foi para conta valeu